O nome de Jesus vai curar, o nome de Jesus vai curar E se você usa com fé a autoridade, como a mensagem do seu sol dentro daquele nome E daquele homem de hoje, você vai com o poder de Deus a chão Você vai realizando o mundo físico, amém? Amém, porque eu creio, vai curar o nome de Jesus Eu creio Amém, porque eu creio Amém 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 Amém. 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 Olá, colegas mas, o poder com as mãos, mande-se apoiar a pessoa e vida para a água. Você não pode chamar pelo telefone da ambulância digital. Normalmente faz senão, tome lá os que funcionam de riskos. E vê que o que pode estar assim, não só uma outra viola de lugar, não. Se é o vosso, o que é que o seu braço é bom. Se o governo da força, o que é o seu amor? Levo as pessoas que abram a sua voz, que abram a sua boca. E o que é que vai? E o que é que é isso? O que é o que é que é o que é que é? O que é que. E o que é que vai? O que é que é que é que é o que é que é o que é que é o seu braço? E a causa do meu bando. E o que você está fazendo? Deus te abençoe 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 Deus te abençoe